Fala galera, eu sou o Head Coach Luiz Aguiado, CrossFitBel01 e estou aqui para passar para vocês o treino de 5 de junho, sexta-feira. Nessa sexta, nós vamos aquecer fazendo 8 minutos, ou seja, 4 rounds de 40 segundos de high knees, 20 segundos de intervalo. Terminou, você vai fazer mais 40 segundos de knees push-ups e depois 20 segundos de intervalo. O que eu preciso de vocês nesse aquecimento? No high knees, uma postura ereta que você contrai seu abdômen e eleve o joelho até pelo menos a altura do quadril. Se você conseguir passar um pouquinho mais, tiver boa mobilidade, você pode passar. Só cuidado para não jogar o seu glúteo para dentro e não ficar com a costa torta do mesmo jeito que inclinando para frente. Na questão do knees push-ups, o que eu preciso de vocês? Que o abdômen fique bem rígido, o glúteo contraído para dar estabilidade no movimento e que você evite movimentar o tronco durante o push-up. Então, se você olhar de lado, quando você fizer a pressão, a costa vai inteira para cima. Você não vai fragmentar, não vai segmentar o movimento utilizando a coluna com o movimento. Ok? Então, foco no abdômen, foco no glúteo e aquece bem esse braço que nós vamos precisar na série seguinte. Shout to the heart, and you're up to blame, darling, you give love a bad name. A segunda parte do treino é um core em que nós vamos trabalhar seis séries de 30 segundos de backscale, 10 segundos de intervalo, depois 30 segundos de handstand hold para mais 10 segundos de intervalo e vai finalizar em uma posição de frontal plank com uma perna só, um single leg frontal plank. Para todos esses movimentos que você vai fazer nessa série de core, eu preciso que você engaje a maior quantidade possível de músculo para que você consiga estabilizar na postura. Então, foca, concentra na respiração e tom no geral do core. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém.